O que é o Mac e a Maltinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais uma série de GTA V. Vamos continuar aqui a jogar com o maluco do Trevor. E onde é que lhe andas, és? O que? Onde é que está o Trevor? O que se passa aqui? O que se passa aqui? O que se passa aqui é tímido? O que se passa aqui é tímido? És o maior. Amiguinhos, este Trevor está sempre todo cagado. Como é que é possível, Zez? O que é que é isto? O único lugar que você pode encontrar o helicóptero que precisa é de Fort Zambruco. Chefe, fique atento com outros helicópteros na região. Pode ser mais fácil se você os eliminar primeiro. Hum, ok. Bom, amiguinhos. Vamos, acima de tudo, fazer já o quê? Vamos fazer a missão do submarino ou algo do género. Vamos sair aqui no meu no meu lembo descapotável. Então, não consegues entrar, velho. Então, dá-te alguma coisa aí? Ou o que é que se passa contigo? Então, o que é que se passou ali? Que ele não estava a querer entrar. Não percebi. Missão? Ah, ok. Ultimate Cheek, missão. It takes death. Agora passamos a vida ali a receber informações ali por cima do mapa. Deixa-me lá ir aqui ao mapazinho. Para papel, fazer o quê, Rick? Temos aqui, para norte não temos nada. O que é isto aqui? Isto é Fort Zambruco. Eu não vou buscar aqui um helicóptero, meu. Cargo bobo. Achas que sim? Aqui é a base militar. Eu vou lá. É uma confusão dos diabos. Vamos aqui às docas. Vamos aqui às docas. E vamos aqui à procura do mini-submarino. Que esta missão vai ser do mini-submarino. Bom, vamos arrancar. Ui, não consigo ouvir o carro para o lado errado. Vamos, siga. O pé. Sempre afundo, belhados. Vamos embora. Vamos lá ver quanto tempo é que o Rick vai aguentar aqui com este carro se eu desmanchar todo. Amiguinhos, o online. O online, pois é, maldinha. Muitos de vocês sabem que muitos de vocês e de outros estão a jogar online. O Rick não consegue ainda jogar online. Conseguiu ontem um bocadinho na live, na Twitch do Seals a jogar um bocadinho do online. Mas aquilo é uma espécie de um mundo paralelo. Eu não tenho missões, não tenho nada. Como vocês podiam ver. Aliás, vocês não podiam ver. Estavam a ver a live do Seals. Não estavam a ver a minha imagem. Mas eu não tenho missões. As missões normalmente aparecem em todos os jogadores. A mim não me estava a aparecer. E eu acho que vou ter grandes dificuldades. Até eles lançarem o update não vamos ter online nem live. Mas eu queria pelo menos esta folga ou fazer esta noite ainda. Fiquem atentos. Pode ser porque eles... Acho que o update para a Playstation 3 já saiu. E provavelmente deve estar para aí para sair o update para a Xbox. E se sair esta noite provavelmente vamos ter aí um pouquinho de live do online. no canal do Rick. É só ficarem atentos e vai ser provavelmente uma live épica. Agora, só irei fazer realmente se conseguir fazer o update ou se conseguir entrar online. Porque eu ainda não consegui... Ainda não consegui fazer o tutorial. E sem fazer o tutorial eu não me consigo juntar aos meus amigos. Ontem, por sorte, o Seals juntou-se numa party e entrou na mesma party onde eu estava. Bom, vamos aqui a fundo. Estás a conduzir até muito bem, Rick. E vamos direita onde? Vamos direita às docas. É lá nas docas que está o submarino. E pelos vistos, isto vai ser um golpe mesto porque vamos... Acho que vamos... Resgatar ou sacar um contentor. Não é para aqui. Era para ali, Rick. Acho que era. Não, dá para aqui. Vamos apanhar um contentor que está naquele navio que vocês viram no último episódio quando eu andei a arrumar contentores lá naquela doca seca. O Trevor andou a fazer um bocadinho de trabalho de estivador e por acaso foi uma missão até bastante interessante. Mas ok. Vamos já direito aqui às docas e provavelmente vou ter que roubar o submarino ou vou ter que apanhar o submarino. Nem sei como é que isso funciona. Nem nunca andei de submarino neste jogo. Porque ele só aparece depois de vocês fazerem esta missão. Eu como ainda não tinha feito esta missão... Ai, olha para isto. É maquinão este carro. Por acaso é grande maquinão. Vamos embora. Sempre a fundo. Passar nas portagens se calhar sem pagar. O que é que acham? Opa! Ui, isso. Vamos embora, Rick. E acho que o submarino está ali à frente do lado direito. É isso que nós vamos tentar perceber. Isso. Estará para aqui. Pegue o submarino. O submarino não tem dono? Não tem dono o submarino? É assim? Chega lá e pega o submarino? Onde é que ele está? O submarino está onde, Zez? Eu não estou a ver. Está debaixo de água? Será? Está ali. Olha ali. What? Estou a ver como é que eu vou agarrar no submarino, Zez? Ui, tenho que ir lá dentro ao barco. Tenho que arranjar a maneira de entrar no barco. Já percebi. A impressão que isto vai ser uma missão épica. Dá-me a impressão. Deixa lá ver. Estas cordinhas não dá para subir. Só os ratos é que saibem por aqui para dentro dos navios. Aham. Vou ter que entrar ali. Agora eu pergunto. Será que podemos entrar dentro do navio? É que o navio não é nosso. Não sei se reparar, não é? Ui, já temos aqui inimigos. Vamos lá. Ui, sem armas. Eu não tenho armas. Ui, olha aqui um gajo já. Será que ele vai descer? Bora, 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 bora. Isso, vai, acelera, Zez. Acelera. Ui, ui, ui. Oh, meu Deus. Será? Será? Ah, vamos ter que entrar no submarino à escapa, é isso? Será onde? Na grua ou não? Não. Tem que ir até à grua, acho eu, será? Ainda não consegui perceber bem. Ok. O que é que eu venho aqui fazer? Ah, vou ter que usar este botão, é isso? Será? Deixa eu ver. Ui, saltou o submarino para dentro da água, velhote. Oh, meu Deus. E agora, saltas diretamente para dentro do submarino, não é, Rick? Pois, não sabes. Vai ter que ir a correr. Dá-se um salto e... Opa! Ai, amargudo, Rickão. Parece nada de um mole a esta situação. Entras, ok? Entra! Ui, não vou afegar, quer dizer. Vê como é que o gajo entra dentro do submarino. Será? Disposto a ver, deve ser só carregado de triângulo, não? Mas não entra. Ai, anda só para o submarino, velhote. Será que ele entra? Olha, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, velhote. Oh, deixa eu ver o submarino nem por cima, estava a bater aqui no barco todo. Ui, isso vai dar cegada, é isso? Alguém, para quê? Floyd! Eu tenho aquela submarino que falamos sobre. Você tem que me ajudar a me restaurar por alguns dias. Floyd! Não vá quieto em mim, eu venho a me ajudar. Aqui, desce, né? Assim, desce. E ali, sobe. Oh my god, até como é que eu vou até ao meu objetivo, meu? Tenho que perceber onde é que é o objetivo. Onde é que eu estou? Este sou eu. O teu objetivo é aqui deste lado, dentro da doca. Oh my god. Isso vai criar cegada, não? Mas isto não marca, pois, dentro da água não marca. Mas tem que fazer isso, e do céu. Deixa-me lá ver se dá. On my way. Uuuuuhi. Now, have a trunk to the wheel in the warehouse. O que é isso? A União está fazendo um trabalho honesto? Oh my god. O que é isso, senhor? Inesperado, de baixo d'água? Ei, estamos não nos hurtando ninguém. Não, mas ninguém, excepto quem ever holds that submarine and the mercenary folks on the Praia. Faça alguma pesquisa, um consultor de segurança da Meriweather, amigo. Eles estariam no trial por ofensas de direitos humanos se o governo estadunidense não proteger todos os seus contratores de qualquer tipo de suporte, militar ou civilizado. Mas o sobrinho é bem da louco, não é desse? Não se vê uma treta dentro d'água. Não se vê uma treta dentro d'água. Não se vê uma treta dentro de um problema. Oh my god. E o resto anda bem. Oh my god. E o resto anda bem. Oh great. E o resto anda bem. Não se vê uma treta dentro de um carro. Não é rico. Isso. Mete os máximos aí na situação. Isto é só madeira aqui. Está brutal, meu. O mundo debaixo d'água está muito fixe também. Ainda não tinha andado assim debaixo d'água durante este tempo todo. Acho que eles abusaram na criação deste jogo. E no próprio mapa. Podiam ter apostado a minha opinião um bocadinho mais na condução. das motas, por exemplo, e dos helicópteros. Gosto de carros e aviões. Mas é subir, meu. Isto está quase a bater no fundo. Agora subiu o bueiro. Oh my god. Agora o que gostava era de virar aqui à frente, meu. Eu acho que estou aí bem. Deixa-me lá ver quando é que eu estou a ir. Eu não sei. Se calhar estás a andar ao contrário. Já estás a andar bem. Só que isto nunca mais acaba. Enfim, tiraram um turbozito, não? O que é que vocês acham? E assim baixa e assim sobe. É isso? Já é isso. Vou ter que passar este ponto aqui à frente. Se não vai dar uma stickada aqui. É como se não fosse a manhã. Eu não vejo um que usasse com este sítio. Olha, olha, olha. Que é isso? Com bem não bateres. Com bem não bateres. Porque senão desmanchas aí o sub. Olha, olha, olha. Que é isso, meu. Aqui deste lado. Ai, eu vou dar lixo no fundo da água, meu. Muito bacana. Vamos dizer. Está tudo poluído aqui o Rio de Los Santos. Pelo menos aqui na zona industrial. Aqui ao bem dos cargueiros. Vamos lá ver se eu consigo chegar a um objetivo. Ah, já o estou a ver ali à frente. Olhem ali. Já o estou a ver. Já. Acho que agora já dá para virar, Rick. Já podia ter virado há mais tempo, não? Vamos direto ao nosso objetivo. Provavelmente, aqueles iceregs que estão no fundo do mar, será com isto que o Rick vai à procura deles ou não? Logo se vê. Porque acho que também há a possibilidade de nós colocarmos garrafas de mergulho e máscara para nos aguentarmos mais tempo debaixo de água. Mas, ok. Vamos aqui direto ao nosso objetivo para ver o que é que é para fazer. Que eu nem sei porque acho que isto é submarino que dispara não faz nada. Ok. Vamos ver aqui. É que não se vê nada. Ainda por cima a missão está a ser feita de noite. Ainda pior, não é, Zé? O que é que temos aqui? Aqui do lado esquerdo. Não sei ideia. Mas vou direto ao meu objetivo. O que é isto aqui, Zé? Ainda aqui é o corpo. No guindaste, emerge que eu te trago para a terra firme. Ah, ok. Eu vou até ao spot e ele vai-me trazer para a terra firme para irmos com o submarino até onde. É isso que eu não percebo. E agora? Agora o que é que será? Uh, Zé, estou a estar de dia, afinal. Fala! Está de dia, abelhoto! Aí, é brutal. Muito bom este submarino. Oh, gods! Cada vez mais a surpreender este grande a falta de 5. Não, amiguinhos? Onde é que será que ele nos vai levar com o submarino? Eu sei que nós temos que arrebentar com o casco do navio, acho eu. Uh, brutal! Não, parece mentira, não parece? Um caminhão militar, velhote! E agora? Ah, o que você está fazendo? Está terminado! Vamos lá! Um homem é que faz o trabalho todo. Tu sabes, é uma da visa. Olha para ele. Oh, meu Deus. O homem entrou, entrou aqui numa cena de roubo e ele nem queria. Estou aqui. Jesus. E? É por perto da costa! É por perto do armazém. É isso? Mas convém levarmos o submarino inteiro para lá não. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham, Zés? Que é que vocês acham? Você acha que o Rico consegue? O que é que vocês acham? Isso vai ser bem ok se nós chegamos lá! Está sendo shorto com mim? Não, 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 senhor. Eu, certamente não estou sendo shorto. E, eu não estou apenas a usar a força. Se o Rico não tivesse sido uma artista. Se o Rico não tivesse sido uma artista? Você tem que estar pronto para o calor que vem com isso. Eu não me levou ninguém para nada. Você me atrapalhou, me controlaiu e me atrapalhou. Você não quer cortar, apenas vá embora. Eu não posso ir embora. Você está roubando o meu trabalho. E está correndo o show de minha casa. Debra. Não cortei para você. Não cortei para Debra. Isso é bom que um bebê chura... Ora, pitar para dizer que estamos a chegar... Curvas largas que é para não bateres com a galera. Está bem, respira fundo. Está bem amiguinho? Agora é... Agora é que tu te interlas, não? O que isto engata, bavão alto? Não, estando bom. Estamos cool, estamos! Respira! Ora, e agora Zé? E agora? Saia da carreta! Chamam um carreta a um caminhão deste? Espero bem que sim! Espero bem que sim! Acho que não me pareceu que tivesses uma beijinha da certeza! Estou errado! Eu vou comer suas amigas! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Oh meu Deus! Agora nós vamos nos afastar, é isso? Agora para que trazemos para aqui o sobrinho? Para ficar guardado, é isso? Missão cumprida, amiguinhos! Mais uma missão cumprida em Grand Evaldo 5! Ah, pois é! Não consegui o quê? O tempo de missão era 9h41, eu não consegui! E ninguém a bordo, também não consegui! Não percebi dessa do ninguém a bordo! Mas ok! Vamos arrancar! Sim, já saísse da opção do armazenamento automático! Amiguinhos, o que é que vamos fazer? Vamos fazer talvez, para ser diferente, vamos mudar aqui para o Franklin, ver o que é que ele anda a fazer, e vamos provavelmente tornar a nossa mota! Já há muito tempo que não jogamos com o Franklin, vamos tornar a nossa mota e vamos... Fazer o quê, Zezocas? Vamos, vamos, vamos ver se o Franklin tem para aqui alguma missão, meu! Bacaninha! Daquelas missões do aperto ao papo mesmo do TNL, se vai com vocês, estou a perceber? Bom, vamos embora! Provavelmente deve estar em casa a dormir, não? Deixa-me só confirmar! Ok, em casa está! Deixa-me ver o que é que ele está a fazer! Franklin! Olha quem é ela! É tão bom! Anda lá, não seja assim! É! Nós temos perdido anos com essa maldita e você ainda é o mesmo! Eu quero uma família! Eu preciso de segurança na minha vida! Vais casar com outro! Vais casar com outro! Anda lá, bebeques! Não sejas assim, mazinha, para o Franklin! Olha, a Franklin não! Já te lixaste! Já ficaste sem ela, Franklin! Já foi à vida! Bom, amiguinhos, vamos embora! Vamos pegar na... Olha, ela foi táxi, é isso? Podemos segui-la, mas não! Estás com um grifo hoje, ó Franklin! A tua moto está aqui, mazinha! É o Lester! Tenho uma oportunidade para você! Me encontre no Del Piero! Ok! Vamos quitar a moto e vamos diretamente ter com o Lester! Vamos gravar... Tentar gravar um episodiozinho maior hoje ou não! Onde é que está o Lester? O Lester está aqui à esquerda! E onde é que está? A cena para... Los Santos Customs! Não estou aqui a ver nenhuma cena de Los Santos Customs! É ao seu que estou a ouvir mal! Hã? Olha, pois não! Olha! Então, mas o que é que fizeram as Los Santos Customs? É isto? Aqui não! Isto é uma propriedade para comprar! Aqui temos uma propriedade para comprar! Deve ser a cena do cinema! E não me aparece aqui Los Santos Customs! Bom, não interessa! Vamos... Se não aparece... Vamos já arrancar... Amiguinhos, deixa-me só ali abrir a porta à Jolie! Se ela não para de raspar! A sério Jolie! Tens que me interromper nesta altura! Vai! Anda lá! Vai! Vá! Oh my God! Zez! É sempre a meio das gravações! É o Jolie! É a Brinquinha! Desculpem lá amiguinhos! Bom, vamos embora! Vamos marcar aqui o Lester e logo se faz o upgrade da própria moto! Depois lá mais para a frente! Vamos embora! Siga! Também que ela arrasta-se meu! A moto arrasta-se um bocadinho! Eu queria fazer upgrade, pô-la toda a pipizinho! que era para aparecer a bacana nas cinemáticos e tudo mais, mas ok! Calma, 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 calma Rick! Uh! Então não sabes! Vamos embora! É porque ela nem força tem para levantar a roda da frente! O problema é esse! Isso! Zucca! Zucca! Sempre a fundo Zez! Se travares... Se travares é um chicken! Oh Rick! Se travares é um chicken! Zez! Olhem para a tail light! Para a luz traseira ver se o Rick trava! Ah! Que danos malucos velhos! Vocês até se apagam Zez! Nem viram aquela luz ACD, mas não? Sempre a fundo velhos! Vocês não sabem? O Rick já foi motocard! Noutra life claro! Oh! Olhem para isto! Oh my god! Isto também é um bocado de sorte já não? Deixa eu ver agora se está! Pois! Agora tens de travar! Pois! Aí Zez! Estavas morto Zez! O gajo passou por cima malucos! Percebes ou não? O gajo pisou por taqueiroles ao Franklin! Vá ver se eu consigo sacar a cavar com isto! Consegues mas vais direito à parede! Bora! Esses caminhonetes também são uma treta! O que é que está a pensar ali? Quem é que roubou tu? Ah! Roubou! Fomos atrás dele! Só por causa deste tosse fomos atrás dele! O que é que vocês acham? Ele roubou a carteira e eu vou-lhe dar assim! Quer ver? O que é que está a fazer? Você quer morrer com esta foda? Está maluco! A carteira da minha é maluco! Olha olá olá olá! Então! Deixa o homem a passar! Olha olá olá olá! Então Zez! Então agora deixaste o homem a passar! Então agora nunca mais o apanhas! Como é que o vais apanhar? Então e tu! Viste o gajo a passar por ti e rouba outra carteira e também não gosticas? Oh my god! Tem que lhe dar um balado e vai ter que ser! Já teve! Teve que ser Zez! Eu não queria mas teve que ser! Teve que ser! Ai não! Coiso! Cai meu! Então belhote! Agora o gajo continua a correr como se nada fosse com ele! Pô! Se calhar tem que te acertar na cabeça não? Dá lá belhote! Oh my god! Toma! Pronto! Estás satisfeito não? Não queria fazer isto mas estou a obrigaste-me! Se você recuperar um item roubado você pode optar por ficar com ele! Ou devolvê-lo em troco de uma recompensa! Ninguém rouba nesta cidade porque sou eu que mando nesta cidade! Eu vou devolver a carteira roubada! O único que pode roubar aqui é o rico! Mais ninguém! Por isso eu não quero cegadas na minha cidade! Vamos lá direto ali ao dono da carteira e devolver isto! Para ver o que ele me vai dar! Então como é que é maluco? Eu acho que isto é o teu! É um rock mano! Veja isto é o que é! Comunidade! Comunidade! E a minha parte? Não me das nada? Olha! Isto já não me deu nada! Zé! Tu estás a brincar comigo o quê? Eu fui atrás do gajo a carteira e tu não me das nada! Estás a brincar comigo o quê? Tu deves querer que eu te mate meu! Estás a brincar o quê? Ai! Só por causa disso! Fiquei de caguita toda! Grande lata! Quer dizer! Vou atrás do gajo! Pá 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 pá! Na altura que é para eu largar o... 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 Podia ter dado! Olha o brigadinho! Ajudaste-me e tal! Nada! Diz que isto é serviço de comunidade! Diz ele! Zés! Vocês! Quando virem alguém roubar alguém! Nunca vão atrás do gajo! Já sabem! Que a pessoa que é a dona da carteira não vos vai dar chave! Mas ok! Bom! A sério! Ganha-me muito isso! Vamos atrás do Lester! Ou da missão do Lester! Para ver o que é que o Lester nos quer! Provavelmente vai ser uma missão com a ação! Vamos ver! É precisamente isso! Agora! O rio quer ser para fundo! Olha aqui! Vai! Curva a fundo! Querem ver? Querem ver? Querem ver? Querem ver? Oh! Os velhotes! Vocês não sabem! Como é que é? Ué! Dá-me louco! Não pites! Ué! Aqui já tive que largar! Pumba! Pois! Eia Zé! 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 Bom amiguinhos! Vamos direto ao Lester! O que é que o Lester anda aqui a fazer? Ao pé da Beach Zé! 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 O que é que ele anda aqui a fazer? O Lester! Com o caraças! Oh! Calma aí! Onde é que ele está? Vou deixar aqui abaixo! O que é que vocês acham? Onde é que ele está? Eu não o vejo! Como é que o gajo está lá em baixo? Ao pé do sítio hoje! Salve! Não posso esperar para os meus filhos ministros! Não listo Já percebi, já podiam ter dito. Ele agora vai aparecer, é isso? Isto está ele. Então, velhote, como é que está essa perna? Ele é assassinato no hotel. Agora, eu não tenho muito tempo. Eu sei que você precisa de dinheiro. Eu vou te dizer sobre o Invader Life. Sim. Olhe para frente. Somos dois estranhos, tendo um chat amigável. E não pretendem que você gostou de Jane Norris. Oh, cara, eu não sei, irmão. Eu não sei o cara que a gente trabalha para os esclavos. E a informação social de todo mundo, né? Escolhi-se com a cabeça dela na TV. Isso também não merecia. Ah, velho. Esse Lester fala para o escudo. Gostas? Escolhi cabeças? É tudo moralista, oh, Franklin. Ah, ok. É tudo moralista, oh, Franklin. Ah, ok. E não só heads, you know? Trashin' cars, or... Plantar carros, plantar mentiras, forging evidências. para levar a batalha para esses turds. Ah, você sabe, fixar o mercado em nosso favor e... We'll right a few wrongs while we're at it. Ah, shit, ok, cool. E então, que é que é que eu faço? Mollis? Super Mollis? Super Mollis? Que que cê vê contigo, velho? O Sr. Greedy Lowry está ficando no Hotel Von Krastenberg, em Richmond. Claro que ele será bem protegido, mas se ele vai embora, então a América vai voltar a usar Mollis e o Beto Pharmaceuticals vai ter um grande aumento no preço de seu alimento. Ah, ok? F***, eu sou. Eu pensei que você iria. Agora, considera usar uma arma de sniper ou bombas, sabe, o que é. Faça de forma de que você quiser. Eu vou fazer a investição, mas nós não falamos sobre isso ou nada. Eu vou sair, vou ficar aqui e vou ficar aqui para você ir. Não, mas esses cais é maluco. Sniper silenciada ou... Como é que é? Sniper silenciada ou sticky bombas? Eu nem tenho uma, nem tenho outra. Vou ter que ir buscar a arma, é isso? Oh my God. Bora. Vamos embora Zezocas. Direito à nossa próxima missão. Pelos vistos vai haver cegada. E o gajo pelos vistos está bem guardado. Ou não sei, ou entramos de forma sneaky, ou matamos toda a gente, ou logo se vê o que é que vamos fazer. Olha, 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 olha que roda da frente no ar, velhote. Estás a brincar, não estás? Pois, sempre a foda, velhote. Direito ao hotel. Vamos lá ter com esse Molleis ou o Ray Cuparta. Para ver o que é que a gente vai fazer. Vamos arrancar a cabeça fora, de certeza, né? As missões com o Lester só dá para saltar cabeças. Não dá para mais nada. Bom, vamos embora. Direito ao nosso objetivo. Oh Zez, chega de para o lado, meu. Não, então não vejo que vai aqui um... Ui, 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 esta foi por pouco, Zez. Esta foi mesmo por pouco. Ah lá, isto também não dá para estar a caçar... Não dá para estar a caçar nariz enquanto estás a conduzir moto, né? Pelos vistos é aqui neste B que a gente vai entrar. Agora é à esquerda, ok. E agora ali à direita. E vou ter que subir tudo até lá acima, é isso? Ou não? Será para aqui? Onde é que é isto? Ah, é para ali. O lugar dos suficientes é aqui que se estaciona, maluco. Então e agora? Os seguranças chegaram para buscar o alvo no hotel. Ele deve ir embora muito breve. Pelo visto, tem que o limpar antes que os seguranças cheguem até ele, é isso? Olha onde é que lá, ainda não. Respondei com isto, olha já. Planejo o ataque rapidamente e encontro não sei o quê. Assassino o alvo. Então não é que está o alvo, Zez. Eu não tenho sniper, não tenho nada. Então é o alvo, Zez. Será que eu consigo subir cá para cima? Mas eu não tenho sniper. Devia ter ido à motion primeiro, é isso? Eita, e vais a pé também, Rick. Então onde é que está o alvo, Zez? O alvo não aparece. Oh God, isto vai correr mal, Zez. Vai correr muito a mal. Eu não sei se vou conseguir fazer esta missão. Ele fala-me em sticky bombes. Sticky bombes ou... Coiso? Fala-me em sticky bombes ou... Como é que se chama? Provavelmente vou ter que ir para dentro do hotel. Tu estás a vir aqui para cima e não vais aqui fazer nada. Deixa-me ver. Eu vou mas é direito à parte da frente do hotel. Entro pela porta da frente e vou ao quarto dele. É o melhor fazer. É a melhor coisa que eu tenho a fazer. Ou não. Já se vê. Deixa-me ver. E... Sais do estacionamento e vais direito ao hotel. Estacionas mesmo aqui ao lado dos gajos. E o que é que estás a gritar, Zez? Os seguranças? Estão a dizer que precisam desta área livre? Eu consigo entrar aqui? Um veículo suspicioso perto do hotel. Ei! Já fui! What the hell? Então, malhote... O veículo chamou a atenção dos seguranças. Mas eu assim... Eu pensei como se fosse fornecer um material. Não tenho sticky bombes. Não tenho snipers. Não tenho nada. O que é que vamos fazer, Zez? Já sei, Zez. Vamos comprar a sniper silenciada. Vamos nos pôr... Assassina um alvo. Tenho um minuto e tal, meu. Assim é difícil. Mas eu precisava de ir a uma ammunition. Deixa-me ver se há aqui alguma perto. Olha, por acaso até há. Vamos aqui. Esta ammunition. O único problema é que tens um minuto e tal só. Isto é capaz de dar brasa. Mas ok. Logo-se ver o que é que isto vai dar. Deixa-me pegar aqui. Ok. Vamos embora. Começou a sair já aqui e dá. Deve dar. E vir aqui à direita já. Isso. Temos um minuto e tal e deve dar. É o tempo de eu ir a buscar a tal cidade. Eu devia ter vindo. Era a loja primeiro. Mas eu pensei que na missão. O gajo me fosse fornecer as cenas que eu precisava. Mas afinal não. Então onde é que é a ammunition? Será onde? Lá por trás? Ui, agora nem sabes onde é que é a ammunition. Oh, Rick. Tá boa. Deixa-se aí, maluco. Cala-te. Não faça os barulhos. Portas vermelhas. Aqui, aqui, Rick. Despacha, despacha. Bora, 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 bora. Tá bem. Respira, balhota. Bora, ver armas. Ai, a minigun já temos boi de armas disponíveis. Deixa-a ver. Ui, o gajo já está a dar aquela dica, Zé. Deixa-a ver. Munições. Silenciador. Mira avançada. E pintura. Esta pintura toda BDS. Já agora vamos comprar mais umas balinhas. Pode ser preciso. Pronto, está feito. Em princípio, já está tratado. Agora, vamos direito ao... Ao coiso. Quando o gajo sair do hotel para entrar no carro. Eu já nem sei onde é que é o hotel. Se querem que eu vos diga. Já me perdi. Será? Deixa-me ver. Aqui... Será isto aqui, não? Será? Eu acho que não, Zé. Ou era? Deixa-me ver. Assassino alvo. Olha o gajo está a sair do hotel já. Acho eu, não? Pois, o gajo está a sair lá pela parte de trás, não é? Já, já. Eu vou ter que subir muito rápido até lá acima agora, Zé. Vou ter que subir mesmo muito até lá acima. Eu nem preciso. Basta-me estar aqui neste piso superior. Deixa-me ver se dá. Opa. Sniper. Silenciada. Está feito. E o gajo vai sair agora. Curtam. 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 Pois. Não sabes. Não sabes, Rick. Assim que ele sair... Olhe, 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 olhe. És grande a maluco, Rick. És grande a maluco, Zé. A sério. És grande a maluco. Não matas ninguém, meu. Assim. Deixas o gajo de entrada em teu carro, meu. Deixa-me ver. Já se narraram tudo. Já foi tudo embora. Já foste. Deixa-me lá tentar repetir missão agora, amiguinhos. Mas eu penso que ficou a arma comigo. Deixa-me ver aqui se está para repetir. Repetir missão. Está aqui. Repetir missão. Bora. Anda, Zé. Vá. Não arranca. Ou tem que sair. Não. Não me deixa repetir missão. Porque é que será? Ok. Repetir missão. Não é possível jogar novamente enquanto vocês tiverem uma missão. Terminar a missão. Não dá. Não. 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 Vou ter que os deixar ir embora. Oh my god. É épicos. É épicos. Mas pronto. Agora já tenho sniper. Vou ficar à espera que o alvo saia e a gente elimina o alvo à saída do hotel. Repetir. Eu disse-vos que vocês iam ter um episódio grande. Agora querem ver que eu vou começar a missão e não tenho sniper. Querem apostar nisso? Quanto é que vocês apostam comigo? Deixa-me ver. Pois não. Não tens a sniper. Oh my god. Mas pronto. Agora vou já direto à ammunition. Oh my god. Isto não vai a tempo. Oh my god. O ammunition era onde? Era aqui à frente. Ali. 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 Segue. 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 E vai lá direto. E eu vou dar carros meu. O que é isto? Mas agora lembrou-se tudo de ir para aqui meu. Olha para este estacionamento cheio de carros. Oh my god. Anda. Bora. Vai. Dá-me armas Zé. Ok. Sniper. Rifle de precisão. Balas. Mira. Ai. Já tenho isto tudo comprado. Silenciador. Mira avançada. Assim é que é. Opa. Ora. Pira-te. Pira-te. Tá bem. Vai. Respira fundo Zé. Nem me pedes licença nem nada e estás a mandar vir o... O quê? Oh. Estão a sair já eles meu. Já estão a sair. Ai. Já me entalei. Mas há bocado o gajo estava a dizer isso. É aqui né Zé. Já não. Acho que é. Deve ser. É aqui é. Oh e agora vais ter que levar comigo e eu nem subo piso ou subo é melhor né. É que ainda não está a aparecer a cena vermelha percebes. O que não é mau. O que não é mau. O que é bom aliás. Oh e onde é que sobe Zé. Vai subir. Vai subir mais um. Vais à barraca né Rick. Vais à barraca. Vai vai. Sobe. 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 Estás a arrastar Zé. Oh my God. Bora. Bora. Isso. Bora. Ui o gajo está a sair. Não acredito. Rápido rápido Rick. Oh my God. Olha está a sair o gajo está a sair. Tranquilo. 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 Caio. 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 Vamos lá. Valente para apreciar. Vocês vão disparar para aqui provavelmente. Ah. Eu sei. Será. Aparece. Está aqui Zé. Aparece. Vais-te é na rapa. E talvez é a polícia Rick. Percebes ou não. agora temos a polícia atrás agora é que tu já armaste a bonita calma respira não esteja aos gritos não vale a pena estar aos gritos o suspect is in the motorcycle agora é que tu armaste a bonita calma 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 não fui eu oh my god assim desta maneira como é deles atrás de mim oh my god o problema de moto é se assim se eu levo uma stickada a balda ao que é palhaço e não há pintente de spray não está aberto vou ter que me narrar vai ter que ser a mesma escolha siga Zés vou abrir o olho vou olhando para o mapa para ver se há polícia ui está ali a polícia à frente vou ver se eu consigo pirar aqui para a esquerda sem a polícia me ver isso bem jogado está aí a vir a polícia aqui siga eles vão te apanhar estás fora de mão ui polícia lá em cima vais ter que pirar aqui à direita bora isso bem jogado Rick sempre para fundo sempre para fundo podes ir para esta estrada sempre para fundo olha isso aqui era para a casa do Michael não sempre para fundo Zés vamos narrar a polícia eles já não sabem onde é que a gente está siga oh esquece polícia esquece 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 não temos é que apanhar outra polícia aí à frente isso é mais pequeno foi grande da escolha esta avenida olha a polícia aqui à frente ui bateu ok já está balhote está feito missão cumprida vamos parar aqui do McDonald's não está feitinho amiguinhos feitinho percebem não nove mil de recompensa gostaram ou não deixa-me lá ver se já aparece aqui o peitinho de spray acho que não não me está a aparecer não sei porquê ou se eu que não o estou a ver às vezes tenho que limpar os óculos não é amiguinhos lavagem de automóveis bom amiguinhos espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio 35 minutos vamos só ouvir a chamada do Lester e o Lester eu sei bom trabalho é claro não é claro não é claro não então então eu pensei que precisámos de um pouco tangível e de propriedade então nós comprámos uma casa nas Vinewood Hills é claro não o que é você sabe o melhor sobre isso e nós precisávamos de alguém para morrer lá por porquê de taxas então alguns caras estão mudando suas coisas oh caramba eu não tenho que morrer com a minha loucura não tem mais eu não sei o que você quer dizer não diga nada especialmente se um homem em um suco vem à porta ah estou brincando provavelmente não vai acontecer é o seu aproveitá-lo 3671 Wispy Mound Drive Wispy Mound Drive Zezocas casa nova meu deixa eu ver onde é que é meu Franklin se mudou para uma casa nova em Vinewood Hills vai no Hood Hills olha aqui Zez me maba canovs e casa segura sabe o que é que o Rick vai fazer vai chamar um taxi deixa eu ver se há aqui algum não há vou ter que usar o telemóvel Zez para porque se calhar a conduzir devia demorar muito tempo e assim chamamos um taxi e no meio deste trânsito todo cadê é que o taxi que há mais casa e antes de terminar o episódio ainda vamos lá dar um salto agora estou curioso em ver a nossa casa o Lester é mesmo um grande bacano e confiou em nós ele curtiu olha mas aqui não aqui mas aqui não mas aqui não vou pular na nossa garagem o que é que vocês acham o que é que se lixa o taxi larga 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 o que é que se lixa o taxi sai 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 Zé e não quer barulho estás ouvindo ou não o que eu estou a dizer vocês saem da frente mas não quer barulho como é que estou a ver como é que vai morrer já na garagem da nossa casa nova velhos uh-huh Ferrari velhos assim estava isto é estilo de vidro e olha vai vir não deixa ver se faz ver e aí você vai vocês querem buscar o carro rei oi safuno oi calma aí velhote oi 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 bora Siga é isto é cá mesmo nos picos Hesou Nina a Zona Alta mesmo montar o papel aqui Sigahas quando Esquerda aqui então ó H direita e as millions do fer 개� pretinho e tudo ferrari é preto ou vermelho ou amarelo a via Lá por cima no topo aqui daqui o holi não ó fres TR拿 um belo a porta, oh my god, é épico ah, Ferrarizinho lá dentro, bem mais pequeno Zezé, já pois é sim, está bem esta é a nova casa do Franklin, amiguinhos espero que vocês tenham gostado do episódio deixem só o Rick dar uma voltinha aqui à casa, deixar aqui o Ferrari para quando ele quiser sair espero que vocês tenham curtido este episódio épico 3671 deixem-me só dar aqui uma voltinha, isto é enorme a casa isto é que, o vizinho aqui ao lado também faz parte da minha casa isto é que, é para entrar na garagem, não dá ui, estou a ouvir bolhas, estou a ouvir bolhas estou a ouvir bolhas, estamos em piscina velhote, estamos ali em jacuzzi BDS, ah, será que estava a saltar para dentro da piscina e direto bumba vai buscar velhote, assim está bem isto é estilo de vida, olhem aqui mesmo há bacana, quem entrar aqui para este lado leva lá o chumbo ai, mesmo há bacana esta casota velhote, desculpem lá qualquer coisinha assim está bem, bumba para dentro da água, melhor tudo é mesmo há é mesmo há a chandra ui, as chenas ainda não estão bem organizadas a casa ainda está aqui meio virada bom, amiguinhos conto com vocês para deixarem aquele gostinho e favorito partilharem nas vossas redes sociais espero que vocês estejam a gostar desta magnífica série hoje decidimos aqui fazer uma missão com o Trevor e com o próprio Franklin ainda bem que a fizemos porque acabámos por ganhar aqui uma casa fantástica amiguinhos, com vocês é rico fazer-os, até à próxima e fui obrigado